Olá, seja bem-vindo você que nos assiste aí, voltamos com a nossa rodada de entrevistas e hoje nós vamos falar de um tema um pouco denso e que tem chamado a atenção de muitas pessoas aí nas redes sociais e no noticiário em geral, que é relações abusivas e também violência contra mulher e aí fazendo um recorte de gênero. A minha convidada de hoje sabe bem desse assunto, discute isso em estudos, pesquisas, desenvolve entendimentos a respeito dessa temática e é a psicóloga e gestalterapêuta Cauana Leite. Muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o meu convite. Muito obrigada pelo convite, Everton. Nós temos aí, com base no Anuário Brasileiro de Segurança Pública e também em outros programas que registram dados sobre violência, o Acre figurando no ano de 2020 o índice de feminicídio altíssimo, né? Então, o que que você acredita, Cauana, que tem contribuído para esse cenário? De que forma a formação da nossa sociedade, a nossa cultura tem incentivado o aumento desse índice? Então, na pandemia, o que a gente observou é que esse dado, ele aumentou, mas o Acre, ele já está em primeiro lugar no ranking de feminicídio há muito tempo, são anos consecutivos. O que eu observo é que a gente tem uma cultura que tolera a violência contra a mulher? Então, nós não conseguimos ver ações efetivas do Estado na proteção e na garantia do direito e da vida das mulheres. Isso contribui para que essas taxas continuem em primeiro lugar. Além disso, né? O que que forma essa cultura? Olha, nós temos na nossa sociedade um binarismo, o que que é isso, né? Se você é homem, você vai fazer isso, se você é mulher, você vai fazer isso. E essa cultura que é machista, patriarcal, ela acaba contribuindo para que mulheres sejam subjugadas, violentadas e que os agressores, os violentadores não sejam responsabilizados. Então, é preciso que a gente reflita socialmente na nossa cultura o que que está acontecendo, que essas pessoas não são responsabilizadas, esses homens, em sua maioria, não são responsabilizados, que as mulheres, quando procuram ajuda, são revitimizadas. O que que é, né? Ser revitimizada. Vai até a delegacia e aí é culpabilizada. Então, como que a nossa sociedade, ela tem contribuído para que essas mulheres tenham os seus direitos garantidos. Então, o que eu observo é uma série de negligências que toleram e que culminam na legitimação da violência contra as mulheres no nosso Estado. É isso mesmo. Kaona, nós temos também a ideia e também isso sendo visto na prática de que essas relações, de que esse tipo de violência, ele se constrói dentro de uma relação que é abusiva, uma relação que não tolera as diferenças, que não respeita o outro. Como é que essas relações, elas se constroem, assim, no geral? Tem um padrão a respeito de como se constrói uma relação abusiva? O que é muito comum, a gente chama de ciclo da violência. Porque não existe, né? Ninguém tem escrito, assim, ah, eu sou um abusador. Isso inicia de forma muito sutil. Por toda essa cultura que eu trouxe, né? Desses papéis de gênero, de como a gente aprende o que é ser homem, o que é ser mulher. Então, é muito relacionado também sobre a questão de posse, de poder, né? Esse poder pátrico que a gente vê, né? Do homem exercendo uma figura de poder em relação dentro da família, no relacionamento. E essa noção de posse contribui para o que a gente chama de um ciúme adoecido. Então, é muito comum que as pessoas, quando veem crimes, por exemplo, de feminicídio, digam que é um crime passional. Mas não é um crime passional, né? É um crime que demonstra o quanto a nossa sociedade está adoecida e quantas relações são adoecidas. Então, assim, dentro do ciclo da violência, o que é comum? O que costuma acontecer? Primeiro, é um aumento da atenção. Então, aquela pessoa que era muito tranquila, ela quebra um objeto por uma coisa do cotidiano que antes era insignificante. Então, essa mulher, ela fica assustada. Depois desse aumento da atenção, vem a agressão propriamente dita. E aí, essa agressão, ela não é só verbal ou física. Ela pode ser moral, psicológica, chantagem, manipulação. Dentro, nesse momento, é comum que essa mulher seja isolada dos amigos, da família. E quando ela é isolada, o que acontece? Ela fica vulnerável. Ainda mais vulnerável para esse agressor. Então, ela não tem mais uma rede de apoio a quem recorrer, né? E muitas vezes a família também, os amigos ficam, ah, poxa, é muito comum escutar frases preconceituosas. Ah, tá nessa relação ainda porque gosta de apanhar ou não saiu dessa relação porque quer. Essas frases que também são presentes na sociedade contribuem para que essa mulher continue isolada. Ninguém está numa relação abusiva, apanhando, sofrendo, porque quer. A gente precisa entender que essa mulher que está nessa relação, ela está fragilizada. A autonomia dela já está retirada, a autoestima dela está vulnerável. Ela está em sofrimento, é muito comum um quadro de humor deprimido, né? De uma tristeza profunda. Então, como essa mulher pode sair se ela não receber ajuda, né? E aí, quando tem esse ato de agressão, é comum que depois, dentro desse ciclo, aumento da atenção, agressão propriamente dita, venha um período de compensatório. Que esse agressor vai dar um presente, vai pedir desculpas, que é o que a gente chama de lua de mel. Só que, depois o ciclo volta. Tem esse período de lua de mel, né? Que ele pede desculpas e depois ele volta para o aumento da atenção, para a agressão. Então, tudo isso se torna um ciclo que é muito difícil essa mulher sair. E a gente fala, né? Trazendo a questão do feminicídio, mas as relações abusivas, elas podem acontecer também dentro do contexto familiar, pai com filho, irmão com irmã. Não só dentro dos relacionamentos amorosos. E também não só dentro das relações heteronormativas, por exemplo, né? Ou heteronormativizadas, né? E uma outra coisa também é que esse ciclo que você fala, então, além de configurar essa relação, também pode ser percebido como um conjunto de sinais que a pessoa que está nessa relação ou que percebe essa relação pode perceber como importante para que ela entenda que tipo de relação é essa que está se dando, é isso? Sim, por isso que a gente precisa de educação, né? A gente precisa investir nisso no nosso estado, que é informar as pessoas sobre esse ciclo, sobre esses sinais, proporcionar formas com que a comunidade perceba. Porque a gente também tem uma cultura de, ah, em briga de marido e mulher, a gente não mexe a colher. Mas a gente tem que meter a colher sim, porque senão a gente perpetua esse ciclo de violência. Então, se você tem noção, se você está percebendo que aquela pessoa está em uma situação de violência, denunciar, né? E incentivar essa pessoa a denunciar, porque essa pessoa já está vulnerável, ela está sem uma rede de apoio. E como você trouxe, não é só nas relações cis-heteronormativas, né? Mas também as relações abusivas podem acontecer em outros tipos de relacionamentos. Lá no início, quando eu falei sobre a questão do binarismo, o que a gente observa, né? Ah, ser homem, ser mulher, é que a masculinidade é muito adoecida. Então, mesmo em relações que não são heteronormativas, a reprodução dessa masculinidade adoecida, que vem com o sentimento de posse, com esse ser adoecido. E isso vai sendo reproduzido. Então, a gente precisa de uma reflexão profunda na nossa sociedade sobre o que é ser homem e o que é ser mulher e como esses papéis estão sendo construídos. É isso aí. Esse é meu bate-papo com a Cauana a respeito de relações abusivas, violência contra a mulher e aí dentro de um recorte de gênero. E a minha última pergunta pra você, pra gente encerrar esse bate-papo aqui, que eu não sinto vontade de encerrar, porque tem muita coisa pra gente dar conta, mas o nosso tempo é curto, é quando uma pessoa se dá conta de que ela vive numa relação abusiva, de que ela está em uma relação abusiva, o que ela pode fazer pra sair disso, pra conseguir dar conta disso e pra conseguir cuidar de si? O primeiro passo é procurar ajuda, né? Procurar conversar com alguém. Um amigo, um familiar, alguém que você observe que possa te oferecer apoio, uma escuta. E aí tem o acompanhamento psicológico, mas a gente sabe que infelizmente ainda é difícil o acesso disso a todas as pessoas, né? A toda a comunidade. Então, o que eu sempre sugiro é procurar a unidade de saúde em que há um serviço psicológico disponível gratuitamente, as unidades básicas de saúde, pra quem tem possíveis condições, procurar um profissional, uma profissional, fazer um acompanhamento psicológico e denunciar. É muito importante denunciar, porque esses dados contribuem pra que a gente tenha noção do que está acontecendo e que essas pessoas sejam responsabilizadas. Então, denunciar é o caminho, ainda que a gente saiba que existe, infelizmente, um sistema jurídico que, por vezes, penaliza e responsabiliza mulheres. Mas eu sempre acredito que quando a gente se une, a gente pode fazer transformações na sociedade. É isso aí, que bate-papo fundamental. Obrigado de novo por essa oportunidade. Quero agradecer você que nos acompanhou aí desde o início. Você pode conferir no nosso site aí a matéria completa. Nós temos muitas informações nas mais variadas categorias, entretenimento, esporte e, sempre importante, em briga de marido e mulher, se mete sim a colher. Procure os centros de atendimento à vítima. E se você conhece alguém que está sofrendo agressão, que está sendo vítima de violência doméstica, procure os centros policiais e denuncie. Além disso, procure também os centros de vacinação e se vacine, se imunize contra a Covid-19. Nós só vamos vencer essa pandemia quando a gente conseguir imunizar a população em geral. Então, Cauana, mais uma vez, obrigado. E o espaço está aberto para você deixar aí uma fala livre, agradecimento, não sei. Fique à vontade. Eu agradeço o convite. Acho que é muito importante a gente construir esse debate. Acredito no potencial da mídia, num processo mesmo de mudança e de transformação. E é sempre bom a gente lembrar que amor e agressão são coisas que nunca devem andar juntos. Então, o amor não machuca, o amor não agride, o amor não tem relação com violência. É isso aí. Conte o NET e o Acre todo em um só lugar. Tchau. 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 Tchau.